Término da ponte e início do parque de skate, trecho 3 da Orla do Gasol. Lago Guaíba, Orla Gemelerner, trecho 3, pista de skate, quadro esportivo, estacionamento, bar e banheiro, playground, vestiários com chuveiro. Parque Infantil, torres de iluminação, pista de skate, trecho 3 da Orla do Guaíba. Pista de skate, a moçada se divertiu. Orla Skate Park. Sistema de monitoramento, câmeras e botão de emergência. Porto Alegre, Prefeitura, mais cidade, mais vida.